Aqui é tempo e dinheiro, vamos falar de trigo, vamos ver os preços do trigo em Chicago. Vamos lá, Davi. O trigo em Chicago está no vermelho, 3,5 de queda. Dezembro, 8,37. Março, 8,56. Maio, 8,66. Julho, 8,65 e meio. Ô, Flamir, eu tenho três imagens, quatro imagens do pessoal do trigo do Rio Grande do Sul que está todos felizes com o trigo. Fala do mercado, depois eu vou mostrar as colheitas lá no Rio Grande do Sul. Olha, João, ontem, eu não sei se você mostrou aí as imagens, ontem choveu até granizo ali nas regiões do Rio Grande do Sul, né, João? Mas a maioria das lavouras escaparam ilhesas, agora o pessoal já está otimista, vai plantar aí as lavouras que estão abertas, já estão colhidas, vai plantar soja. Colheita de trigo vai avançar, né? A maior parte da safra gaúcha é colhida em novembro e começo de dezembro, então agora que vem a safra gaúcha efetivamente, as lavouras estão muito boas, é o melhor ano da história do Urugansu no trigo, e as cotações estão muito boas também, né, João? Hoje, pela manhã, o Porto do Rio Grande dava chance de trigo aí a 1.815 a tonelada, ou seja, cotações históricas, as cotações do trigo gaúcha também estão dentro de patamares históricos, muito bons níveis, num ano que a safra está muito boa, então é uma grande coisa, uma notícia que vamos ter trigo para o mercado nacional, para a exportação, fluindo bem, João, está tudo bonito, e agora esperamos que o clima seja favorável nessa reta final da colheita gaúcha aí, porque no Paraná a maioria das lavouras já foram colhidas, agora vai sobrando pouco por aqui. Principalmente o domingo. Então tá, vamos a uma sucessão de imagens dos nossos amigos felizes com o trigo, vamos começar lá por Canguçu, no Rio Grande do Sul, o Daniel Radik Duarte está fazendo o manejo do trigo dele, ele contou para nós, veja aí. Fala, meu amigo João Batista, temos aqui a cidade de Canguçu, Rio Grande do Sul, semeando um calcite na lavoura para plantar soja, e viva o meu Brasil e viva o meu Rio Grande, Bolsonaro presidente e Onyx governador. Fala, Daniel, boa. Agora vamos para Santo Antônio das Missões do Rio Grande do Sul, está colhendo o trigo lá, mostra aí. Ela fez um zoom, você viu? Muito bom. É, João. É. Muito bonito. Vamos mostrar. Vamos mostrar. Vamos mostrar. Nós estamos vendo aí que muitos produtores apontando que estão colhendo as melhores produtividades e qualidade da história. Com o PH lá em cima. Muito trigo aí com o PH, PH 85, coisa que muitos nunca viram em lavouras. Pão, muito bom. Trigo pão. Olha o Daniel Rossi do Paraná, não, 3 de maio do Rio Grande do Sul, desculpe. A colheita dele, ele colheu, e aí começou a chegar a chuva e parou. Não é vídeo, né, Davi? É só a tela do Daniel, né? Só a tela, tá bom. Então vamos pular para Condor. Aí agora o Davi, o Flamir vai babar. Olha o trigo lá em Condor, ó. Esse daí é o PH 85. Essa é uma região de produção de semente de trigo, né, João? Esse ano está espetacular para eles colherem ótimas sementes também ali. Tá, e vamos encerrar. Ó. É. Vamos ver se o pessoal, o clima não atrapalha. Vamos encerrar lá com Cruz Alto, no meu amigo, meu compadre, meu irmão, ao seu bandeira. Põe aí, bandeira. Bonito, né, João? Tá bonito a balança. Não, sabe o que eu penso aqui, longe, mas eu conheço esse pessoal todo, são todos os meus irmãos, né? Saber que outros caras estão querendo, têm inveja disso e querem destruir o que está certo, sabe? Querem transformar nisso num monte de pedra, sabe? Como está acontecendo na Argentina e como já aconteceu na Venezuela. É muito importante que a gente saia do conforto, do zap zap, sabe? E vá à luta, meu pessoal, meus irmãos. Vamos à luta. Vamos à luta. Flamir, Blandalize, amanhã tem mais. Amanhã tem arroz e feijão, hein? É, amanhã é dia da feijoada, Joãozinho. Feijoada, amanhã é feijão carioca, feijão preto, feijão vermelho. O que feijão vai ser a feijoada aí? Não é vermelho. No vermelho, no Mato Dentro? Não, é vermelho lá do Madre de Deus, Minas Gerais. Está com costelinha. A dona Vera está ali. Vamos lá. Até amanhã, Flamir. Amanhã. Abraço. Vamos plantar e colher que está no ano da grande safra brasileira. Vamos bater recorde histórico de safra de novo. E votar a favor do Brasil. Até amanhã, Flamir, Blandalize, patriota. Vamos lá. 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 Obrigado.